Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, eu voltei aqui a gravar pra mostrar pra vocês a criatividade da criança. Gente, o Gabrielzinho tá lá no quarto dos fundos, fazendo, criando uma casa. Um quarto, eu não sei, vou mostrar aqui pra vocês, olha aqui a criatividade dele. Olha aqui, olha aqui. Ele disse que é pra... Pra que é, Gabriel, que tu disse? Pra que ele tá criando isso aqui? Porque eu vou fazer uma casa secreta. Uma casa secreta pra se esconder, é? Esconder de quem? Do papai e da senhora. É do papai só. Ah, então não é mais secreta. Pra mim já não é mais secreta, só seca pro papai. Agora você me deu foi uma ideia. Vamos aproveitar essa sua casa secreta, vem cá, esse teu quarto secreto. E vamos, vamos incrementar pra gente trolar o papai? Pois é, mãe. Pra ele tá te procurando? Olha aqui, esse aqui é um telhado. Esse aqui é um dos arquitetos. Esse aqui é a minha casa, esse aqui é a minha bota de brincar. Ah, entendi. Tô gostando de ver, viu? Olha aqui, gente, ó. O telhado aqui já é uma... Diz que é uma escada pra dar acesso à casa. Eu tô tendo uma ideia, Gabriel. Já sei, ó. É a mesa aqui, pode colocar muita coisa. Ah, e aqui embaixo já fica o quarto, né? Entendi, ó. Já sei, filho, ó. Eu vou pegar agora ali um pano pra gente cobrir, pra ficar mais escondido. Gostou? Pode ser? Hum, gostei. Então vamos lá. Mas antes eu pegar lá esse lençol pra incrementar, pra botar ali na mesa, o pessoal tem que deixar muito o quê? Muito lá. Se inscreve no canal, ativa o sininho, pra gente gravar muito mais vídeos nessa casa. Nesse quarto, nessa casa secreta, né? Então vamos aos trabalhos, né? Olha aqui, ó. Já tem estendido aqui, ó. Lá foi pela manhã esse lençol. Então já vai pegar ele aqui, né, Gabriel? Pra colocar lá na casinha do Homem-Aranha. Ajuda, filho, ajuda. Segura. Não deixa cair, senão vai ser já... Puxa, puxa, puxa. Eita, vamos levar pra lá. Vai. Eu acho que o papai vai ficar te procurando. Vai ser difícil pra te encontrar, viu? Deixa eu colocar essa câmera bem aqui, pra eu poder te ajudar. Oi. Essa aí, por baixo, pode ser... É melhor... Eu vou colocar aqui, vou apoiar aqui a câmera, pra eu começar a te ajudar, tá bom, filho? Deixa eu ver se tá certa essa câmera aqui. Deu certo. Oi, amor. Ó, esse aqui pode ser o quarto. É, mais um quarto, né? Ó, me ajuda aqui. Segura aqui desse lado, hein? Abre, me queda. Não, 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 não. Teja aqui em cima. Ajuda aí, filho, ajuda. Eu acho que tinha que ser um plano maior, né? Mais maior. É, um plano maior. Mas dá pra esconder assim mesmo. Isso aí coloca do outro lado. Gabriel, eu acho que... Pra ficar melhor, né? A gente precisa trazer uns acessóriosinho também pra dentro desse quarto, né? Tipo assim, uma água, um biscoito, né? Uma almofada. Vamos lá, casa, pegar rapidinho? Vamos. Vamos rápido. Vamos rápido pegar. Uma água, um biscoito. Vem logo, filho, rápido. Antes que ele venha. Vamos. Vamos lá. Tu vai pegar um travesseiro. Opa, escureceu, escureceu. Agora que a Ariana... Pega lá um travesseiro, né? Se precisar a gente deitar, a gente deita lá. Pega os dois travesseiros. Um pacinho, óleo. Não. Um paninho. E essa aqui, um pacinho, óbvio. Tá ótimo, filho. Muito obrigada. Vamos lá. Leva, já deixa lá. Mas ele pode dormir no chão, não. É, a gente não vai dormir no chão. Vai pelo menos... Pelo menos a cabeça... Pelo menos a cabeça... É verdade. Pelo menos a cabeça a gente precisa apoiar, né? Aí a gente vai ficar sem pano. Mas vai ficar sem pano. É verdade. Daqui a pouco a gente sobe pra pegar um lençol lá em cima, né? Vai, coloca aí. Vai ser o quarto. Vai aqui, segue. Porque seguindo. Esse aqui vai ser o meu quarto. Aham. Aí vai ser uma cama aí, é? Esse aí, por baixo, vai ser... Coloca aqui na frente, né? Uma cama. Tá bom. Vamos pegar água, água e um biscoito. Depois eu vou chamar o papai pra te procurar, tá certo? Não precisa ficar com o pão, não. É, vamos pegar um biscoitinho, né? Uma água, uma fruta. Vamos rápido, rápido. Antes que ele venha te procurar. Ó, leva aqui esse pacotezinho de salgadinhos, olha. É verdade, é batata que ele... Ah, batata, né? Biscoito. Espera, filho. Ah, tu já... Vai levar de um por um, é? Meu Deus. Ele gosta de caminhar, viu? Ele gosta de andar, ao invés de levar tudo de uma vez. Biscoito. Biscoitinho. E umas frutinhas também, né? Sente fome. Coloca a fruta preferida de vocês. Essa aqui, eu já sei que é a fruta preferida do Gabriel. Ele ama comer bananas. Deixa eu colocar aqui numa vasilhinha. Vai ser essa aqui mesmo. Deixa eu colocar aqui pra apoiar. Pessoal, se vocês gostam dessas ideias aí de cabaninha, tá? Deixa bastante like. Comenta aí se vocês gostam também, ó. Quarto secretos do Gabriel. Olha, eu vou levar esse aqui pra ele também, lá. Daqui a pouco o Nudo desce pra procurar. Olha, Gabriel, o que a mãe trouxe, filho. Olha. Só sei que de fome, aí você não vai ficar não, viu, né? Vai passar fome, não. Biscoito, banana. Hum, delícia, né? É saudável. É muito saudável as frutinhas. E agora, filho, eu acho que eu vou chamar o teu pai pra te procurar. Só falta a gente esconder a lateral dessa barraca. Vamos pegar mais caixa. Vamos, vamos. Aqui, ó. Vou afastar essas cadeiras pra gente esconder aqui a lateral. Desse quarto secreto, dessa casa secreta, né? Olha aqui. E aqui nessa caixa, Gabriel, deixa eu te mostrar, deixa eu te falar aqui, ó. Tem o nome aqui, ó. Quarto. Olha aqui, tem o nome quarto nessa caixa. Quarto. Tá aqui, ó, palavrinha. Quarto. O que é quarto? Eu acho que essa caixa aqui era a caixa que veio lá na casa da Valentina. Que tem um, que tinha muitas coisas pra guardar lá. Deixa a mamãe pegar aqui. Tá balançando. A câmera tá balançando. Não, não tá escrito. Ai, é. Vamos tirar as áudio. Tá vendo que você não consegue puxar? Não consigo, tá muito difícil pra tirar as áudio. E tá fazendo um barro, né? Gente, até lá, aproveitando, e vai deixar o like, tá? E ativa o sininho, dando o seu like pra você assistir muito vídeo. E também, e também deixar muito like. Pra todo mundo deixar muito like. Pra gente jogar vários vídeos. Olha aqui, ó. Olha aí, como tá ficando bonita frente na casa. Olha aqui, cabelzinho. Como tá ficando bonita frente na casa. Eu acho que vai ficar bem difícil pra te encontrar, hein? Vai ficar bem difícil. Gente, eu precisei desse tesouro. Eu gostei da ideia do Gabriel. Eu me empolguei. E agora, deixa eu mostrar como ficou a frente do quarto secreto do Gabriel. Olha aqui, filho, ó. Olha como tá bonito. Olha como tá bonito. Fica lá, pessoal. Te vejo. Fica lá, fica. Fica lá, pessoal. Te vejo. Olha. Eu vou ter que descer mais a frente. Entra lá. Fica lá perto do caminhãozinho. Fica. Fica. Fai. Fai rápido, amor. Eu acho que eu vou puxar mais esse lençol. Pra ficar mais escondidinho. Dá tchauzinho, filho. Você abaixa e dá tchauzinho aqui. Aqui, aqui, aqui. Vem. Gabriel, cadê tu? Dá tchauzinho. Êêê. Agora eu vou chamar o papai, tá? Vou baixar mais um pouquinho aqui, ó. Essa frente. E eu acho melhor colocar essas frutas aqui embaixo, filho. Porque se ele ver essas bananas aqui, ele vai desconfiar que tu tá aqui. Porque ele sabe que tu gosta muito de frutinha, né? Ele gosta muito de banana, de biscoito. Aí eu vou baixar bem muito. Vai lá, entra. Porque agora eu vou colocar o plano em ação. Vou chamar o papai. Vai lá, meu filho. Vai ficar ali escondido que eu vou chamar o papai. Vai, vai, vai. Rápido. Tem que se esconder lá, Gabriel. Você não pode ficar aqui. Não pode. Criança, não pode ficar com tesoura. É pra tesoura. Mas não pode isso aqui, não. Só quando a mamãe voltar, eu te dou, tá bom? Vai, rápido. Nildo! Nildo! Tá onde? Tu viu o Gabrielzinho? Não. Tá em cima, não? Não, não. Porque tá chegando aqui a hora do almoço, eu queria chamar ele. Me ajuda a procurar ele, por favor? Chama aí ele. Gabriel! O cara tá tão vazio hoje que eu me... Gente, eu também falei pra vocês, gente. O Igor, né? Essa semana de comemoração aí... A mamãe é mulher. Então eu tô fazendo um vlog aqui. Que bom. E aí o Igor foi passar um dia, só volta amanhã, né? Foi pra uma fazenda de uns amigos nossos, eu com a minha irmã e com a minha mãe. Ai, ficou aqui eu, o Gabrielzinho e o Igor. Ai, eu tô mostrando aqui pra vocês um pouquinho do nosso dia de hoje. Ai, não tem nada. É o Gabriel, Nildo, que a gente tá procurando. Gabriel! Deve ter escondido na barraquinha, né? Gabrielzinho! Só um brinquedinho aqui. A cola não tá, tá fechado por fora, né? Por dentro. Gabriel! Se ele tivesse lá em cima, tu tinha visto, né? Também. Gabrielzinho, tá na hora do almoço, filho. Esconde, esconde, é? Será, Nildo? É uma brincadeira que ele ama também, esconde, 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 pessoal. Aí, só, tu vai procurar ele e eu fico filmando. Nildo, eu acho que aqui, lá em cima ele não viu, não passou, né? Porque senão tu já tinha visto ele. Eu acho que tá ficando quente. Cadê o Gabriel? Ah, eu gostei aqui, viu, do ambiente, de tudo organizado. Mas eu acho que o Gabriel não está aqui, tá? Tu acha que ele não tá aqui, não? Não, deixa eu me sentar aqui nessa cadeira aqui. Cuidado, que essa cadeira aí, acho que ela tá quebrada. É mesmo, senta na outra, né? Senta na outra. Não, eu não vi ele. Não viu ele não, Nildo mesmo? Vou sentar aqui nessa cadeira aqui, esperar pra ver. Gabriel! Ah, eu vou comer essa batatinha que tem aqui, olha aqui. Tu vai comer essa batata? Olha isso, Elícia! Eu vou comer essa batatinha. Ai, meu Deus, falou em comer a batata, ele se entrega, viu? Gabriel, tu tem uma casinha, pô, hein? Eu posso entrar na tua casa, pô? O Gabriel se entregou, quando falou da batatinha dele. Eu vou entrar na casa do Gabriel, olha! Gabriel, gente, me dá aqui a cama pra eu fumar, filho. Olha aqui, a casa do Gabriel toda completa. Até tem comida. Olha aí, viu? Até tem comida, olha aqui. Tem batatinha, tem banana, tem biscoito, tem carro, tem brinquedos. Ainda tem travesseiro, se precisar dormir, né, Gabriel? Não fica... Vai, deita aí, papai, pra eu ver, vai. Deita aí, na casinha dele. E aqui é o teu quarto secreto, é? Agora a gente já sabe, viu, menino? Papai, papai, como que você também viu? Hã? Como que você também viu? É porque eu suspeitei, né, eu sentava no meio da casa. Eu achei aqui muito ornamentado, muito bonito, né? Gente, Maragão, eu fiquei impressionado. Olha aqui, ó. Com um ônibuszinho pra eu brincar. Olha aqui, ó. Pra passar o dia, caso ele queira passar o dia aqui. É, faltou só a água. Tem tudo aqui, filho. Ah, tem onde tocar o garrafão. Ah, o garrafão d'água ali, né? Pessoal, é desse jeito. Aqui é atividade, aqui é a flora, viu? Muito bem. Gostou, mas tu teve ajuda de alguém, não teve? De quem foi ajuda, Gabriel? Não teve ajuda não, não teve não. A ajuda foi da mamãe. Ele tava, quando eu cheguei aqui, ele tava brincando, colocando um teto aqui de papelão. Aí eu fui ornamentar pra ficar mais bonitinho o quarto secreto dele. Ele amou, tu gostou, filho? Sim. Ele deu um minutinho com a mamãe pra me achar. Foi rapidinho, né? Foi rapidinho. É porque eu suspeitei desde o princípio, né? Suspeitou desde o princípio. É porque ele já tava lá em cima, se eu tivesse lá em cima, ele já ia adicionar. Então é isso, viu, gente? Eu aí, ó, o Gabrielzinho com a criatividade dele. Deixa o bastante like. Like aqui. Inscreve aqui no canal e deixa ideias aí pra gente fazer aqui muitas coisas pra se divertir com a criançada, né, Gabriel? E também com a casa secreta. Pois tá bom, vamos aqui, filha, que agora eu vou brincar um pouquinho com Gabriel. Vamos, Gabriel, brincar na nossa casa. Olha aí, o papai gostou. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau.